Foi repercutir aqui uma decisão do governo brasileiro que solicitou, né, do governo português que fosse feita a extradição de um brasileiro. A Polícia Federal colocou no site lá, que ela é representante da Interpol aqui no Brasil, né, e esse pedido desse foragido brasileiro que deve aqui na Justiça Mineira, mas estava em Portugal. Ele foi condenado a 14 anos de reclusão por homicídio, qualificado em governador Valadares. E aí, Tomás, tem esse intercâmbio, né, a Polícia Federal de posse dessa decisão e sabendo que o homem não cumpriu a pena, a Polícia Federal conversa com a Polícia Internacional, o governo brasileiro faz essa interface, conversa com o governo estrangeiro para dizer tem que mandar ele para cá. E a polícia recebeu o homem solo brasileiro então, né, Tomás? E aí, Nico, é isso mesmo, porque esse contato começou com a Interpol, com a Polícia Federal em Minas Gerais, e aí eles descobriram que esse homem já estava foragido da Justiça, porque, segundo informações, ele foi sentenciado em 14 anos de reclusão. Daí, então, ele passou a ser foragido. Depois que cometeu esse crime, ele assassinou uma pessoa com golpes de faca e foi para o exterior. Então, o processo ocorreu aqui no Brasil e ele foi condenado. Depois de condenado, foi divulgada a imagem dele para as redes sociais e também foi considerado foragido da Justiça. Aí a Interpol localizou esse homem morando lá em Portugal, prendeu e já mandou, já extraditou ele, que já chegou em Belo Horizonte e está à disposição da Justiça, que vai tomar os trâmites legais para que ele cumpra a pena e também em regime fechado, já que a reclusão, ele tem aí que cumprir o período para depois tentar sair de novo às ruas do Comédia. Tomás, bem explicado, até está na nossa frase aqui, né, que é a PF extradita brasileira, porque é assim que está lá na informação do site da Polícia Federal, né, mas a turma que gosta do direito aí não fica brava com a gente, não. A gente está reproduzindo a frase que a Polícia Federal disse lá, né, porque o Instituto da Extradição, ele tem toda uma questão bem peculiar, né, a extradição é a saída compulsória da pessoa de um país. Se ela deve, tem sentença penal condenatória em aberto, né, já transitou em julgado, então a pessoa precisa cumprir a pena. Daí então o governo dos países tem todo um tratado de direito internacional, são cláusulas, né, e aí os signatários que assinaram lá, o Brasil é um deles, então pede ao governo português, manda pra cá que tem que cumprir a pena. Tá aí dado o recado, Roberto Tomás, obrigado, meu amigo. É, a pessoa comete o crime, é condenado aqui, às vezes muda de país, acha que está resolvido o problema, né. É, tem que pagar, ué.